Ele tornou aquilo que ele sempre era, uma nação pequena e sem defesa. Quem sustentava Israel enquanto nação era Deus, Deus como seu reino, como seu Senhor. Quando a Shekinah saiu, Israel se arrepentou, não tinha mais nada, 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 nada. Então, dons temporais, presença do Espírito Santo em Deus como dom, dons espirituais, vocês vão me avisando da hora, hein? Eu estou sem relógio aqui, eu estou, tá, eu estou gravando ali no relógio. Os dons espirituais, aí foram tratados pelo ministério. Ministério, aquele que se envolve com relação ao ministério. Olha só, os dons espirituais, vai dizer aqui, os dons espirituais são tantos que é até mesmo impossível que alguns sejam utilizados pelo Cristo de forma desapercebida, despercebida. Não sabemos seus nomes, se é que podemos nominá-los. Para dar um exemplo desses dons espirituais, apresentamos o seguinte exemplo. Ele tem uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Pronto. O Espírito Santo de Deus, através do dom gratuito da salvação, nos chamou para Cristo Jesus, para o Reino de Deus, fomos salvos pela graça, sem nenhum mérito. A partir dessa lógica, entendemos que aquilo que o Espírito Santo de Deus for desenvolver através de nós, será uma ação com méritos dele. Com méritos dele. Você tem uma igreja, você tem nessa igreja, um médico, um advogado, um juiz, um general das forças armadas, um faxineiro, uma empregada doméstica, um analfabeto, uma pessoa que está desempregada. Você tem pessoas com graus diferentes na sociedade, com níveis de bem na sociedade, níveis sociais diferentes. Mas nenhum deles foi salvo porque é médico, nenhum deles foi salvo porque é advogado, nenhum deles foi salvo porque era analfabeto. Não foi. Todos eles foram salvos porque eles eram pecadores convertidos. Pecadores que se arrependeram do seu pecado. E foram salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Então, diante de Deus, está tudo nivelado. Pecadores salvos. É a inscrição. Uma vez pecadores salvos, arrependidos, foi dado a eles igualmente por um Espírito. E a partir desta lógica, quem vai desenvolver? Pode ser que o analfabeto alcance uma posição de mestre diante de Deus. Diante de Deus, nas coisas de Deus. No Evangelho. O ser analfabeto. A gente precisa aprender a ler, ler a Bíblia e crescer diante de Deus. Tenha palavras de Deus. Tenha palavras de sabedoria. O Espírito Santo de Deus o revele na Bíblia, através da leitura, do estudo, da aplicação, o revele a sabedoria de Deus. E o médico não. O médico muitas vezes tem os usos. E o médico separe ele, chame ele para ser um diálogo. Qual o problema? Não foi médico. Não está ali porque ele é médico. Ele está ali porque ele é pecador. E foi salvo. Essa lógica não pode desaparecer na igreja. Porque foi exatamente esta lógica que foi encontrada na igreja primitiva. Inclusive, um oficial romano escreveu a César, escandalizado, quando viu isso. Ele diz que frequentou o lugar onde os cristãos se reuniam e ele viu generais romanos, que haviam se convertido, sentado, ouvindo o escravo dele e pregando para ele. Ele falou, ele ficou chocado com isso. Chocado. Só na igreja pode acontecer uma loucura dessas. Só na igreja. Não é que o Sérgio Moro não tem valor enquanto juiz. Como juiz, eu tenho que respeitar ele como juiz. Doutor, excelência, doutor Sérgio Moro. Juiz, lá da distância que ele é. Só que ele não foi salvo por ser juiz. Ele foi salvo por ser um pecador. E Jesus... Ó, excelente. Vai ser. Pode ser o irmão. Não vou. O irmão Sérgio Moro está aí. Oi, irmão Sérgio, dá uma palavra aqui. Dá uma palavra aí. Tá bom. O tribunal é outra coisa, né? Isso a gente precisa entender. O tribunal é a excelência. Pronto. Ele conquistou isso. Agora aqui, ele não tem leitos. Precisa preservar esse autor imposto. A igreja, muitas vezes, quer abandonado nisso, né? Mas eles deixaram levar. Entra um assunto aí. Mas eu vou entrar assim pra dar uma pedra. É. No conteúdo, eu era no novo convertido. A minha conteúdo, eu era no velho. Quando a gente está no começo, é glória. Né? Você está acesa, tá frio. E nós estamos no trabalho. Eu e a Bruna, o meu irmão, o meu irmão e o meu filhado. E, como isso? E lá, nesse trabalho, eu, a gente, eu não me menti de acordo. O ser humano, enquanto prefeito, ele é uma autoridade. Um cargo a executivo, um cargo à frente do governo, do município, do estado. Mas, enquanto homem, o máximo que podemos dizer dele é um pecador. É um instante de Deus. E ele deu na vila, pode, de uma maneira ali que ele está na frente. Ele vai chamar ele na cidade, mas ele vai ter uma escola. Você vê também a diferença de quem, em vez de ficar falando a dobrinha, fala acerca das coisas de Deus. Tem gente que, na ocasião dessa, quer meter o pau no prefeito, na Dilma, no barco, Obama, no Papa, no amigo. Seu autorista é com Jesus, com o Evangelho. E todos eles precisam de salvação. Se eles são pessoas que estão fazendo erros ou não, você tem que falar, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que falar acerca de Jesus. Se você vai criticá-los, critique dentro de uma responsabilidade e um respeito. Não é que você não pode criticar. Não é que você não pode discutir acerca deles. Mas dentro de um nível, de um respeito. Respeitando ela, encontra uma governante. Respeitando ele, encontra uma autoridade. E discutir o problema. Não ficar falando acerca de, metendo o pau, ou desprestigando, xingando. Essa não é a construção do cristão. Agora o cristão também faz. Mas, deixe o Espírito Santo de Deus falar dentro de Pedro, palavras de vida eterna. Tem gente que fala palavras de formagem. Agora, quando palavras de vida eterna, é muito difícil. Por exemplo, você estava falando em um dos álbuns do Espírito Santo também, do nosso. Você falou até que eu achei interessante, acerca do servo que estava pregando para o Cristo. E o Pedro, o pescador, leia as cartas desse homem, olha a inteligência aqui. O Espírito de Deus. Ele tinha isso, ele fez isso. Mas o pessoal fala, de onde que vem essa sabedoria esse pescador? Os pariseus, os escribas, sabe o que é um escriba? Um escriba é um copista da lei. Pega o Antigo Testamento, vê se é fácil copiar. Copia aí, pega o caderno, começa a copiar. Copista era isso, ele não tinha impressora, impressora era ele. E copia, nessa de copiar, ele tinha um conhecimento profundo. Os sacerdotes consultavam ele, era um material do trabalho dele. Então ele era uma pessoa consultada, um escriba sempre estava associado. Ou com um fariseu, que era um professor, ou com um sacerdote. Estava sempre associado esse pessoal, assessorando eles. Então o que acontece? Um escriba, um fariseu, diante de Pedro. Então onde vem essa sabedoria? Eles tiveram que reconhecer, tinham a sabedoria ali. Tinha a sabedoria e estava pescar indo bem. Então fez negócio. Se a gente lê, a gente vê, né? Isso aí, na primeira das palavras, é essa que não viria a ver. Isso que é humana, né? A carta dele. Pronto. Então o que acontece? Tratando agora a seita de vida eterna, tratando a seita do dom do Espírito Santo, a seita dessas coisas, a gente parte agora para manifestações. Então pronto. O dom, o dom que o cristão tem na vida dele, o mais importante é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da eternidade. O cristão já vive a vida eterna com Cristo Jesus, por causa do selo do Espírito Santo que está nele. Então não adianta curas, batismo do Espírito Santo, línguas estranhas, interpretação de língua, discernimento do Espírito, coisas maravilhosas, maravilhosas, sim. Mas o dom principal é o próximo ministro santo. Esse é o dom principal. Então uma vez que aceita-se a Jesus e é salvo, o dom ele já tem, que é o Espírito Santo na vida dele. O dom da vida eterna. Exatamente, o dom da vida eterna. Esse é o dom. Os demais são donos auxiliares para o ministério. E aí a gente vai começar a discutir isso aqui. Manifestações espirituais. Ele vai tratar aqui, principalmente nesse trecho, ele está fazendo uma analogia com a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto. Não dá ideia de Coríntios, não. A igreja de Corinto. Ele está fazendo uma analogia com a igreja de Corinto. Então o que ele está pegando aqui? A problemática das manifestações espirituais em Corinto. Então tem dois lados a questão. Qual lado? Um lado bom. Qual? Manifestação abundante de donos. Manifestação abundante de donos. Então a igreja de Corinto, ela foi agraciada por uma ampla manifestação de donos. Paulo mesmo fala sempre deles. Que tem todos os donos. Todos os donos. Então as diversas manifestações do Espírito Santo estavam presentes ali. Qual o mal? O uso. Não basta ter o uso. Você tem que usá-lo para o benefício da obra de Deus. Você tem que usá-lo para a edificação. Inclusive, eu acho que eu vou abordar isso aqui mais para frente, mas é interessante nós falarmos. Não confunda duas coisas fundamentais dentro do relacionamento com o Espírito Santo. Manifestação dos frutos e manifestação de donos. O cristão pode ser que ele manifeste ou não algum dom excelente, extraordinário. Dom de cura. Pode ser que ele manifeste ou não um dom de cura. Pode ser que ele manifeste ou não um dom de operar maravilhas. Pode ser que sim ou não. Mas uma coisa o cristão não pode, não pode, não manifestar. Não pode frutos. O cristão que não tem frutos do Espírito, ele encorre num risco muito grande. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho, ele diz, Naquele dia, naquele dia, se apresentaram para mim alguns que vão dizer Em teu nome, olha só, presta-se uma lista. Em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos pessoas. E o que Jesus vai dizer para as pessoas? Apartar de mim, apartar de mim, apartar de mim, porque eu não os conheço. Apartar de mim, maldito, porque eu não os conheço. Como é que ele superava esses donos? Nem sempre. Isso aqui, isso aqui é um dom, a gente viu, ó. Favor, presente, suborno, tributo, gerais, conceito de gerais, por exclusiva, presente também. Aqui também é presente, contribuição, divisão de um bem e um dom contra a pessoa. Um dom. Hipoteticamente, eu sou Espírito Santo. Você está em comunhão comigo. Você é uma pessoa que aceitou a Jesus e foi salva. Eu vou lhe dar um dom, que é tom. Esse dom é seu. O dom é meu. Eu dei a você. É seu. Você está em comunhão comigo. Você ouve a minha voz. Aí eu digo para você, você vai usar esse dom na igreja. Você vai realizar uma grande obra para mim na igreja. Você vai pregar o Evangelho. Você vai louvar espiritualmente. As pessoas vão sentir o meu bloco. Você vai curar pessoas. Você vai expulsar o meu dom. É um dom muito bem. Você está em comunhão comigo. Você está ligado a vida inteira. Você está produzindo frutos. Quais são os frutos do Espírito? Aqui, calma-se. Deixa eu ver se eu acho que é. Olha. Sim, eu acho que é. Sim, eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Olha. Quem é de Bíblia é uma bênção, né? Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha só, hein? Amor, alegria. A pessoa alegra, alegria não por causa do carro novo. Por causa da casa nova, do dinheiro. Alegria do Espírito. A presença do Espírito na pessoa. Alegria. Amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, né? Longa, longa-limidade. Ou seja, a pessoa que não se irrita rapidamente com as coisas. Não abandona as coisas rapidamente. Ele é longa-limo, né? Ele exerce essa... Ele alonga essa atitude de ter paciência com o irmão. Ter longa-limidade. Benegridade. Pensar o bem para a pessoa, né? Ter uma intenção boa. Aí ele distingue benegridade e bondade, né? Então, a intenção, mas também o ato. Benegridade, bondade, fidelidade. Quantas pessoas no mundo têm abandonado a fidelidade, né? Se alguém oferecer algo melhor para ela, ela dá uma rasteira no outro, um abandono no outro. Sabe que o outro vai se arrebentar. Mas ele deixa o outro lá e o guarda para o outro lado, porque vai ser melhor para ela. Então, não tem nenhuma fidelidade, né? E aí tem, por exemplo, igrejas aí, onde pessoas abandonam um ministério. Não é fiel a eles, sendo que aquele ministério investiu tanto nela, por causa do seu... Correndo atrás das coisas desse século, né? Como o Paulo fala. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Isso aqui está andando em conexão com aquilo que o Paulo fala. Vendeis conforme o Espírito. Não cumpri as a vontade da carne. Então, o Paulo aqui fala. Contra essas coisas não há? Lei. Quem desenvolve os dons, os frutos do Espírito Santo, não será julgado pela lei. A lei não vai encontrar erro dele. Ele está acima da lei. Ele está contando fora da lei do Espírito. Então, o que acontece? Esses são os frutos. Ninguém pode se exibir de produzir frutos. Todos, todos, todos têm que produzir frutos. Mesmo que não tenha um dom maravilhoso, não específico. Mas tem que produzir frutos. Você está comendo com o Espírito, você está produzindo frutos. E você recebeu um dom para ele realizar um determinado trabalho. Mas, em algum momento, você acha que esse dom é tão maravilhoso que você não precisa mais ter aquela dedicação que você tinha com o Espírito Santo. Você não precisa ter a comunhão que você tinha com o Espírito Santo. Você não precisa ter o cuidado que você tinha. Você não ama mais como você amava. Você não é mais tão ungânico assim. Você prega muito bem. Você tem uma boa oratória. O público vale o delírio quando você prega. Mas, ao mesmo tempo, você prega, você também está com oice. Que nem uma bula. Que nem os pregadores que, quando chegam a um lugar, batem tanto no controlador de som que eu falo, meu Deus do céu. É o único que não vai sentir a coisa de Deus. Porque ele apanhou tanto desse pregador. Então, eu não sei onde está a benignidade desse pregador. Eu não sei onde está a unanimidade. Onde está a mansidão. É o lugar que você existe para a igreja. Eu não quero estar na unanimidade, não. Tem que ter muita humildade para ficar linda. Aí começa. Você não tem mais amor. Você não tem mais mansidão. Daqui a pouco, quando vai ver, você é uma vara desligada na videira. Você não tem fruto nenhum mais do Espírito Santo. Aí você tem o dom. E pensa que aqui é o dom presente. Pensa que o dom é aprovação de conduta. Pensa que o dom é aprovação de conduta. Aí você primeiro pensa. Você canta que é uma beleza. Você canta assim. As pessoas vão ao delírio. As pessoas choram quando você canta. Mas, sai com você fora da igreja também. Você é uma pessoa que... misericórdia, pisa no seu ombro, se humilha. Você chega na igreja e você não dá a paz do Senhor para ninguém. Você entra e só dá a paz do Senhor para pessoas que são do seu interesse. Pastor, mulher do pastor, dirigente. Aí são dignos da sua paz. Mas, os outros, você tem o dom. Você tem o dom. Tem como é o do deus. Não se engane com o dom. Não brigar. Verdade. Não é isso. E Deus pode até fazer a boa pessoa, a boa pessoa, a curar. Mas, naquele grande dia, através do dom, o teu dom é de Deus. Jesus não falou para eles. Olha, vocês fingiam que curavam. Vocês fingiam que expulsavam o teu homem. Vocês fingiam que... Não, Jesus falou para eles. Não vos conheço. E aí, ele falou assim, apartaram de mim, vão se praticar as iniquidades. Eu falo para ele. Estava com o meu dom, mas estava praticando as iniquidades. Então, muitas das vezes, eu falo aqui com sinceridade. Existem pessoas que estão na igreja, pregam maravilhosamente bem, ganham almas, e eles não têm nada de Deus com eles, e Deus mantém eles lá. Por quê? Porque eles são úteis. E eles são úteis. Eles são úteis. Deus mesmo, quando chegar naquele dia, ele não tem nada, tem compromisso que não com aquela pessoa. Mas, ela é mantida lá. Aí, eu dou para você o exemplo de sinal querido. Sabe como é que Deus chama sinal querido? Fala da minha ira. Sabe como é que Deus chama sinal? Meu servo. Na púlula, ele usou o meu servo. Era servo de Deus? Não tinha que ter com o meu com Deus? Não era. Não tinha que ter com o meu com Deus. Aí, você via Marduk. Você via um Deus pagão, mas Deus chama o meu servo. Por quê? Porque aquele Deus, na verdade, nem existe. Aquilo é uma mentira. Existe um demônio que sai daquele ícone. Ele serve a esse demônio? Ele nem sabe que nem é um Deus. Mas, Deus, ele é dono de todas as coisas, todo o universo. Então, Deus fala, vou usar esse camarada aqui. Ele vai punir o povo de Israel. Aí, depois, eu pego ele e jogo fora. E trago Israel e bote para a terra. É assim. Tem gente que vai ser usado por Deus dessa forma. Vai pregar. Vai aparecer. Vai acontecer. Tem as iniquidades. Tem os escândalos. Mas, quando chegar naquele dia, muitas pessoas que se salvaram através da pregação dele, vão para a glória, porque eles são servidos em Espírito e verdade. E ele que estava enganando o capifé. Não esquecendo nós da clássica parada do joio e o trigo. A parada do joio e o trigo. Se quiser arrancar. Mas, o que ele falou? Não arranqueis para que, arrancando, venha também o trigo. A pessoa vai arrancar o joio e o trigo. Misturado. Você vai separar algum trigo e você vai arrancar. E aquele trigo que você arranca, ele vale mais do que todo joio. Então, Deus fala. Deixa o joio aí. Para não arrancar um trigo, eu tolego o joio todo que está ali. É assim. É maravilhoso. Eu tenho testemunho. Eu tenho testemunho. Eu tenho um casal de irmãos. A irmã tinha um bom profecia que era um bom dedo. E ela falava mentira. Falava mentira. Exatamente. Então, mas era atribulado que o bábado não pagava. Ele veio com Deus e recebeu esse dom. Aí, ela tinha que se manter. Ela não se manter. Agora, o dom continua. Agora, pode ter uma ideia que ela se desvisa totalmente e ela não utiliza o dom. Só que também tinha uma virtude. Às vezes brigava, mas até a facilidade de se perdoar. É. Às vezes é uma meninice humana. É uma coisa de defeito humano. Os homens são cheios de defeitos. Se Deus fosse usar alguém por causa de defeito... Uma pessoa perguntou para ele, meu amigo, assim, há muitos anos atrás. Eu falei, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Se eu souber responder, eu responderei. Se eu souber, eu vou pesquisar. Ela disse, Deus usa uma pessoa que está em pecado? Deus usa para falar com a gente? Uma pessoa em pecado? Ele disse, olha, nós estamos aqui, eu acho. Deus usa. Sabe por quê? Por misericórdia de quem precisa ouvir. Exatamente. Não é por meio da pessoa que está em pecado, porque ela não é nela. E não é dentro dela. Ela começou a chorar, chorar, chorar e falar, obrigada, obrigada, obrigada. Porque Deus te usava a pessoa para ela, assim, no álbum profundo dela precisava. Certo. E ela estava tudo, então, não tinha recebido. Tá certo. Ela veio e perguntou, talvez, quando ele disse a comunhão, o Senhor agradeceu, porque ela recebeu. Amém. Certo. É, por misericórdia dela. Deus usou aquela pessoa. Não é que Deus tem que comunhar aquela pessoa. Deus usou aquela pessoa. Agora, bom o seguinte, quando a pessoa que é usada por Deus, também tem comunhão com Deus. Porque aí vai ser bem para ela. É. Vai ser coroa para ela. Mas se ela perder a comunhão com Deus, pode ser que Deus use ela somente quando usou um objeto. O misericórdia de quem tem que ouvir. Exatamente. É o que acontece. Tem essa situação aqui, manifestações espirituais, a pessoa da igreja de Coríntios, a advertência, a situação da igreja, olha só, a situação da igreja cristã hoje em dia está bastante confusa. Pois mesmo no ciclo evangélico, nós ficamos muito a fraude no uso dos dons espirituais. E aí tem, ele discute a questão. Os dons espirituais podem ser alguns tipos de manifestações. Por exemplo, na página 55, os quatro primeiros parágrafos, ele fala sobre êxtase. Sobre êxtase. O que ele está falando de êxtase aqui? Ele está falando de pessoas que são levadas por um ambiente, determinado ambiente criado. Então, por exemplo, muito nas igrejas de Pentecostais, que não tem uma orientação bíblica forte, onde as pessoas são levadas a entender que manifestação espiritual é pula-pula, corre-corre, roda-roda, gritarias, gestos, esse tipo de coisa. Nesse tipo de ambiente, é muito propício as pessoas entrarem em êxtase. O que vem a ser ciência? Psicologicamente explicando, não é nem uma questão espiritual, é uma questão psicológica. A pessoa pode se tornar suscetível à influência. Então, o que acontece? Com uma determinada música, com uma determinada letra, com pessoas que já têm habilidade em criar este ambiente, a pessoa já está suscetível. Ela se deixa influenciar. Quando ela menos espera, ela está entrando dentro do mesmo clima em que aquele movimento está. E é onde nasceu, por exemplo, o movimento de Toronto, no Canadá, com o BDRI. O BDRI criava todo um ambiente naquele movimento, onde as pessoas também suscetíveis, elas se deixaram influenciar. E aí eles sopravam, as pessoas caíam. Aí surgiu outro que batia no paletó, as pessoas caíam. Aí surgiu outro que fazia um outro tipo de coisa. E assim, mano, que era um rio, uma gama rindo. Teve outras situações. A gargalhava, tem pessoas que andavam de quarto e rugiam. Tinha pessoas que ruivavam. E assim vai. Foi até a Paula de Guimarães. Foi na Paula de Guimarães. Foi na Paula de Guimarães. Foi na Paula de Guimarães. O pastor americano lá. A pessoa instigou. A animação da manhã da manhã. Mas ela instigou. Uma área psicológica. É uma questão psicológica. A pessoa está ali naquele ambiente. Ela está, primeiro, está meio desconfiável. Mas daqui a pouco ela começa a se agradar daquilo ali. Ela começa a entender que para ser espiritual, ela tem que estar participando daquilo ali. Aí ela começa a se deixar influenciar. Daqui a pouco, quando ela vê, ela está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Não, vai no samba. Em vez de você não começar a batucar, vai num velório, em vez de você não começar a chorar, depende da promoção ali. É assim. O homem é um ser psicológico. É motivo. Então, devido no ambiente criado, no clima criado, você obter os resultados. Então, tem rânicas espirituais que não tem nada de escutação. Eu já ouvi muitas acusações também que esses homens aí usam muito a técnica de hipnose para fazer esse pessoal carinho. Repetição. Tem. Música. Vai numa igreja. Eu vou falar aqui. É regressão, eles falam. Exatamente. Regressão. É aula de teologia. Tem que discutir tudo. Vai numa igreja universal, determinado culto, e vê como está lá na psicologia ali. Vai no culto, descarrega. Eles trabalham. Eu já fui em alguns. Eles trabalham no ambiente. Quando chega na hora da cessão do descarrego, que uma coisa é expulsar os demônios. Você pregando a palavra de Deus, muitas pessoas foram libertas. Na pregação. Pregou. Porque Deus é um mundo de tal maneira que Deus criou de gente. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tem a vida eterna. Creu em Deus. Pronto. Foi liberto. Não tem mais. Saiu de uma externoia. Saiu. Aí tem pessoas que estão posses de demônio. Aí vai ter uma manifestação. O demônio mais fuleiro, mais burro, é o que manifesta. Quando ele se manifesta, é a última estática que ele queria fazer. Você vai fazer com o legado. O cunhado, o irmão do cara, o cara teve um irmão. Esse irmão dele, conheceu uma mulher da vida. Essa mulher, segundo o que ele fez a mão, era mais velha que ele. Ele era um menino. E ele veio de pra cá e conseguiram desmaiar. Seu velho. Vem embora. Ele levou ele de outra vez, só que ela não percebeu que ele tinha tomado uma. Sim. Aí chegou lá, ele. Foi duas vezes com ele. Certo. Menino, ele saiu uma porrada com o irmão da igreja. Ele falou assim. Que escândalo. Você vai chamar o caldo. Jesus. O Cássio não era crente. Eles colocam uma música pesada. Ele diz, eu falo, porque eu vi. Eles colocam uma música pesada. É como essa, que é uma invocação. Demônio, Exu, você não crê. Demônio, você não crê. Nomes, nomes, ilícita de nomes. O nome do demônio não é Exu e nem Pomba Gira. Isso é um apelido que ele deu pra ele mesmo, pra honra dele. O nome dele é demônio. Acabou. E não tem que ter conversa com ele e nem ter muito tempo pra ele, não. É expulsar e compra. Tem que ter tempo pra palavra. Pra Deus. Pra Jesus. buscar louvor. É pra isso que ele tem que ter tempo. Agora o pessoal dá um espaço pra ele. Tem que ter pra adorar. Tem esse mal. Tem esse mal. Tem esse mal. Esse seu mal, infelizmente, manifestações espirituais. Aí o que acontece? Ele trata aqui, por exemplo, na página 55 ainda, a feiticeira de Endó. Ainda falando de Iessas. A feiticeira de Endó mencionada no capítulo 28, o secundinho de Samuel. O feitizou para Saúl, o rei, e se cumpriu o que ela falou. Olha o que acontece. Todo aquele contexto que ela criou foi colaborado com o estado espiritual de Saúl. Saúl estava desviado. Pra começar, ele foi procurar uma feiticeira, uma necromante que invoca espíritos. Ele foi procurar um necromante. No ato dele procurar um necromante, ele já está completamente desviado. Ele não tem mais nada com Deus. No que ele está ali, naquela sessão, ele está entregue a ser influenciado por qualquer tipo de espírito maligno. Então, o que acontece? Quando ela invoca, diz que ouve a voz de Saúl e que sobe no espírito. E é o que acontece? Os olhos de Saúl veem o que ele quer ver. Ele quer ver Samuel. Ele quer ouvir palavras de Samuel. E ele diz que aquele, ele pensa daquele espírito é Samuel. entendendo ele que era Samuel. Entendendo ele. O que um índio desviado entende? Entende nada, meu amigo. Ele está vendo o demônio falando com ele, dizendo que é Samuel. Ele acha que é Samuel. Era Samuel? Não era. Não era Samuel. Mas ele entendia que era. E assim acontece com muitos movimentos. Aí na página 56, ele fala demonismo. por que a gente tem que tratar disso aqui? E a gente tem que tomar cuidado. A gente vai falar dos nomes espirituais. Se não der tempo, isso aqui vai por vídeo. Vou pôr ele por vídeo. Nomes espirituais. A gente começa a falar demonismo. Por quê? E muitos movimentos vezes é onde o demônio pode transformar-se em anjo de luz e se possível enganar até os fiéis escolhidos. Então o que acontece? Dentro de um ambiente o mundo espiritual é muito sério. É maravilhoso, mas é muito sério. Dentro de um ambiente que não está regido pela ordem. Por isso que Paulo não deixou passar. Quando Paulo vira na igreja de Coínios que um se levantava e profetizava, outro se levantava e profetizava, outro se levantava e profetizava também. Já temos três. Como é que nós vamos entender o que está sendo profetizado? Aí o outro entendou com uma língua estranha. Aí o outro começou a pregar no meio daquilo ali. Temos um falando em língua estranha, três profetizando, um lá atrás fazendo gestos, sinais, rodando, o outro pregando aqui. Estamos entendendo o quê? Que a gente vai prestar atenção. Exatamente. Diga para mim, se um demônio, se um demônio se manifestar aqui e começar a falar, quem vai saber? Ninguém. Manifestar do caos, da confusão. Na confusão reina exatamente esse tipo de ação. Ele diz que ele perde a uma profetizia. Exatamente. É na confusão que reina esse tipo de situação. Então ele fala aqui de demonismo. Demonismo é exatamente essa situação em que uma igreja não se organiza em relação a suas manifestações espirituais e facilmente ela é vítima de uma ação demoníaca. Um demônio que se infiltra ali. Como eu já vi, já vi líderes imprudentes que, presidindo ali um culto, deram oportunidade a uma pessoa que eles não conheciam. é aquilo que a gente falou na lição mais atrás. Sentiu de Deus. Sentiu de Deus. Esse negócio sentir de Deus é um perigo. A emoção humana é a coisa mais enganosa que tem no universo. Jeremias fala que o homem, as emoções, os sentimentos humanos são enganados. Jesus fala que o coração humano procede males. Então quando a pessoa fala sentiu de Deus, ela está correndo um grande risco. ela tem que ser orientada pela palavra de Deus e pela revelação. Se Deus revela, não vai ter um porcento de dúvida. Foi uma revelação. E você pode fazer prova, inclusive. Para você ter certeza. Sentiu de Deus é algo íntimo seu. Algo que você pode sentir de Deus, de você mesmo, da carne, do pecado, ninguém sabe. O líder sentiu de Deus é da oportunidade com a pessoa que ele nunca tinha visto. Eu estava no culto, eu vi. Aquele homem pegou o microfone, eu nunca ouvi tanta barbaridade na minha vida. A fome com a empatia na igreja. Só não chamou a igreja de santa. Mas o resto, ele arrepentou com a igreja. O culto foi completamente perdido. Foi na biblioteatriz ainda, lá embaixo. Na biblioteatriz. Ele sentiu de Deus a oportunidade da pessoa que ele nunca tinha visto. para quem você consegue a oportunidade de subir no pulo daquele para instruir a grande do Cordeiro. Para uma pessoa que você conhece, que é testemunha, serve a Deus, está em comunhão, é coerente com a palavra, com a doutrina, não é herége. Aí você fala, então, que o Espírito de Deus use você. Não, não é você. Agora, você cedeu a oportunidade para uma pessoa que você nunca viu, porque você sentiu de Deus para com isso. É nesse tipo de erro onde mora o mal, onde cria-se um problema, uma heresia, onde uma pessoa morre espiritualmente e não é resgatada. Pode ser que a pessoa estivesse naquele culto que nunca mais voltaram lá. E a gente não vai ter como saber. É um mal. Você imagina o prejuízo que causa uma situação dessa. Pode matar uma pessoa definitivamente. Então, e depois o pastor que deu oportunidade tem que ir para curar, Tem que ir para curar, gente. Ele está falando aqui manifestações espirituais. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Dom gratuito. A gente foi salvo através disso. Dons divinos. Dentro do dom principal que é a salvação, o carisma. O carisma é a manifestação do cálice, da graça. Então, por causa da graça, são os carismáticos nesse sentido. e manifestar o carisma. Então, toda a nossa atuação vem daqui. Da graça, nos regros de olhos de Deus e a atuação da graça em nós. E vai manifestar os dons. Ele divide em dons práticos e dons didáticos. Qual o objetivo disso aqui? Sempre, sempre, sempre o objetivo. A glória do reino, a glória do nome do Senhor. Glorificar o nome de Deus. Tudo isso aqui glorifica o nome de Deus. Através da salvação de almas, através da edificação de vidas, através da exortação, através da conversão, através da cura. Tudo isso aqui glorifica o nome do Senhor. Agora, isso que ele vai descrever aqui, em que isso aqui glorifica Deus? Géus dos Estranhos, 4,16. Ele menciona, no caso, em que ele mesmo viu, o teólogo aqui está falando da antecedência. segundo, ele mesmo viu isso aqui. Ele viu uma mão numa determinada manifestação espiritual, em que quando o pessoal gosta de dizer o fogo pegou, o fogo começou a pegar, a cair, uma mulher ficou em pé, ele descreve aqui, ficou em pé, ela fechou a mão, colocou uma mão para trás, fechou a outra, colocou na testa e começou a rodar e fazer sons gruídos, barulhos estranhos. E a rodada fez esse barulho. Ele falou assim, exatamente do jeito que eu vi na Umbanda. Na Umbanda. Do mesmo jeito. Rodando, fazendo barulhos esquisitos, sem, né, e com a mão fechada para trás e para frente. Diga para mim, qual a diferença? Quem foi edificado? Quem foi salvo? Quem foi alcançado? Eu lembro, onde é? Ninguém. Aí você vê aqui, olha, pulos, aviõezinhos, não precisa nem ver, 57. Pulos e aviõezinhos. Todo mundo tem experiência com isso aqui. Eu estou falando de que gostar. Então, todo mundo tem experiência com isso aqui. Se vocês forem contar, vocês vão contar dez experiências aqui. Eu já tive também as minhas. Congresso aí que eu vi um camarada que saiu correndo, saiu correndo, dizendo, do Espírito, porque ele correu, ele tropeçou num banco e caiu. Aí, da manifestação do Espírito de correr, ele passou para a manifestação do Espírito de cair, porque ele aproveitou a queda que ele tomou e ele já foi anestesiado pelo Espírito de Deus. Então, ele fundiu duas manifestações, a correria do Espírito Santo com a queda do Espírito Santo. Aí, ele caiu e ficou lá, caiu. E aí, o pregador lá em cima aproveitou o encerro e falou, esta é a anestesia de Jeová. Aí, porque ele, disso aí, ele também pegou outras irmãs, chamou a irmã, chegou mais duas, falou, segura aí, porque ela vai ser anestesiada. Aí, anestesiou a irmã, ele não caiu. E aí, ele falou assim, ele sabendo que muitas pessoas ali não estavam emolindo esta farofa, ele falou assim, olha, tem muita gente aí dizendo que eu sou menino, mas eu prefiro ser menino e sentar no colo de Jeová. Aí, eu penso, que tipo de analogia é essa? Ser menino. Sendo que Paulo fala assim, quando eu era menino, eu andava com o menino, eu corria com o menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu cresci, eu abandonei as coisas dele com o menino. Então, não é eu que falo, é Paulo que fala, que nós temos que deixar de ser menino. Existem muitos movimentos, onde ele sabe, isso é uma verdade, de um ver, o outro faz também, o ambiente, né? Exatamente. Nosso pastor, a gente tinha falado que ele foi na vigília, aconteceu movimento na vigília, aí começou todo mundo fumar, 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 e veio assim, nos bando, a gente fez o aperto dele, e começou a fumar, pô, você não é pôr, não? Não, 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 foi muito engraçado, mas assim, existe essas meninências, porém, existe a manifestação também real, e movimentos, a gente não pode também negar isso, tem manifestações, e a gente sente que é real, e a gente vai ver aqui, o poder de Deus, manifestações do Espírito Santo, agora eu vou dizer para você, acerca disso que você está me falando, o que que são essas manifestações gestuais, é pecado, não é pecado, não é pecado, não é pecado, o que que é, são manifestações de dons, não são dons, eu um tempo atrás, quando eu era adolescente, eu comecei a ouvir alguns, pessoal do Reteté, tentando construir uma teologia do Reteté, aí eles falavam, quando a pessoa faz assim, ela está cortando o laço, que aí inclusive o outro falou, que é o dom do portador de cama, quando a pessoa está rodando, é o dom do corrupio, daí começa a construir uma teologia, das manifestações, vamos falar sério a mente, não é isso, mas também não é pecado, quem faz esse tipo de manifestação gestual, não é questão de pecado, é questão de alegria, mas alegria em que sentido? Alegria emocional, emocional, aquele pular, o que que é? É a mesma coisa de Davi trazendo a arca, é a mesma coisa, Davi quando estava trazendo a arca de volta, o reconcígio dele foi tão grande, que ele não se comportou como rei naquele momento, ele não se comportou como rei naquele momento, exatamente, aquilo de Davi, eticamente, estava incorreto, tanto que, a esposa que criticou ele, Mikau, 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 olhando aqui, desprezado, porque Mikau era aristocrata, Mikau era da aristocracia, a primeira realeza de Israel, ela cresceu num ambiente realeza já, ela olhou para o comportamento de Davi, e ela desprezou, ela falou, isso é o comportamento de um rei, essa extravagância, se misturando com o povo, só qual é o problema? Davi, ele era impulsionado pelo Espírito de Deus, quando Davi pegou, a única preocupação de Davi era, não retize de mim, pelo seu Espírito, então, com essas manifestações, o objetivo não é bater, o objetivo não é, espancar esse irmão espiritualmente, teologicamente, o objetivo é instruir, a gente tem que falar, a alegria que você está sentindo é genuína, é verdadeira, mas ela é controlada por você, o Espírito do profeta, está sujeito ao profeta, não é o Espírito de Deus, ele não tem no meio do seu Espírito de Deus, mas ele não tem no meio do seu Espírito de Deus, se a pessoa, sentindo a alegria de Deus, o Espírito de Deus, o infinito, como o Te amo gosta de falar, o infinito dentro do infinito, pense, você pegar um copo desse, você pegar 20 litros de água e jogar aqui, vai fazer uma bagunça, é assim que o crente se sente, essa é a sensação que ele tem, do Espírito de Deus, é fluindo nele, se ele der lugar, ele vai fazer coisas impensáveis, impensáveis, o povo apóstolo Paulo dos Santos, pegou um banco nas costas, pense que um homem, é sério, se exulta que ele era, e quando ele foi batizado, ele fez um banco nas costas, se você der lugar no início do Espírito Santo, você vai fazer coisas impensáveis, então o que acontece, vai do controle, alto controle, você tem que exercer isso da sua vida, quando eu vi batizado no Espírito Santo, eu estava tendo a dizer, o tamanho dessa sala aqui, manifestações gestuais, do que uma igreja fria, morta, é melhor, porque aquela igreja, com manifestações, você ensina, e fala, pessoal, vocês tem que continuar, com a mesma alegria, mas com domínio, porque se todo mundo for fazer um aviãozinho, irmão, tira os bancos, e é verdade, domínio, porque nós trabalhamos, é muito domínio, segura até o banco, mas não deixar, e é gostoso, é isso, você sente, você não pode perder, essa ênfase do Espírito Santo, mas você tem que controlar, isso no seu corpo, de mocidade, não é coisa de pecado, é coisa de emoção, mesmo o corpo de mocidade, lá na sede, e o irmão, ele é miético, ele é o princípio, não é como não, quando ele atravessou, a sede, é o que o Júlio falou, ele foi transportado, e ele não segurou, não foi indicado, ele começou lá, e não é o certo, foi indicado, não é o certo, foi maravilhoso, eu falei, que engraçado, muitas das vezes, uma situação dessa, foi um estupim, para outros, que estavam desigados, negar o Espírito ali, talvez ele queria segurar, por ele estar ali na frente, ele não segurou, não foi lá, a gente não pode, não pode negar, o que tem constrangido, a gente consegue, discernir, quando é Deus, e quando é o movimento, certo, aí o que acontece, um correr no Espírito, aviãozinho, rodar, não faça teologia, em cima disso, que não é, isso aí, é a sua emoção, é o mundo particular seu, e o bom, é que você continue sentindo, e você, sentindo todo esse poder, você adquire a inteligência, e o domínio, para controlar, o seu corpo ali, difícil deve ser, quando eu vou experimentar isso, eu vou dizer para você, mas, o senhor já é 5,37, vamos embora, vamos ser mais top, e aí,